Deixou algum drama de 2022 passar, que eu sei, né? Porque eu deixei. Agora, nesse vídeo, eu vou te contar aqueles que realmente foram imperdíveis do segundo semestre. Olá, dorameiro! Olá, dorameira de plantão! Não é exclusividade sua ficar com doramas na sua lista, tá? Doramas de 2022, eu tô trazendo alguns pra 2023. Eu devo ter doramas de 2021, 2020, 2016 na minha lista. É uma lista infinita, né? Dorameiro, dorameira e dorameira. E que se preze, sofrem com a lista. Porque aí a gente assiste um Coreia, manda cinco, né? Aí como é que faz, né? Lista não para jamais. Eu separei alguns que estrearam no segundo semestre, que vale muito a pena você dar uma chance, tá? Se você tiver com espaço na sua agenda dorameira, tá? O primeiro é o One Dollar Lawyer. Eu gostei desse nome e eu gostei muito da primícia desse drama que estreou ali próximo do fim do ano. E ele conta a história de um advogado que busca sempre manter a justiça, a ordem e a lei cobrando apenas um dólar dos seus clientes. Pois é, um dólar. E o drama tem, assim, ó, um elenco estelar. Uma pena que ele não saiu em nenhum streaming aqui, só mesmo pelo fansub. Pois é, estamos assistindo pelo fansub. E estou amando. Esse foi um que eu trouxe, eu tô assistindo ainda. Mas eu estou fascinada com a história, com os atores, com o enredo. Essa história de um advogado que cobra um dólar. Vá, né? Oh, meu Deus. E falando em advogado, né? Não vou deixar fora dessa lista a uma advogada extraordinária, né? Que foi a nossa princesinha de 2022. Se você não deu uma oportunidade para esse drama, corre na Netflix, tá completo. É dorama dublado. Carol, não gosto de dublagem. Não tem problema. É dorama legendado também. Sempre lembrando que doramas dublados... Na verdade, a dublagem e a legendagem, se eu posso dizer assim, né? Ou as legendas, elas trazem mais inclusão e acessibilidade aos dramas. Então vale a pena, né? A gente aí ficar feliz quando tem as duas opções para a gente assistir, né? Porque aí é mais gente vindo, é mais gente assistindo. Enfim. E seguindo aqui a nossa lista do remeira, obviamente, eu vou trazer Reborn Rich, né? Se você não assistiu o Som de um Ki fazendo ali a sua vingança, renascendo rico, depois de ser pobre e ser passado para trás, corre no Vick que agora o drama está completo. Ótima opção para maratonar, mas maratone também com parcimônia, porque talvez você tenha que ir e voltar, porque o drama não pode piscar assistindo esse drama, gente. Não pode piscar assistindo o Som de um Ki pronto para atacar, né? Maravilhoso. Gente, esse drama... Olha, eu gostei da história. Aqui também tem as lives desse drama, tem os vídeos, então corre aqui no canal, que tem tudo para você ficar por dentro de Renascendo Rico. Ah, e tá gostando dessa lista? Você que já assistiu esses dramas que eu falei, concorda que eles são imperdíveis? Então, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma lista como essa e nenhuma novidade dorameira, porque eu tô sempre por aqui de segundas e quartas, trazendo lives, ó, tchutchuquinhas para vocês e vídeos novos de terça e quinta. É quase uma semana dorameira cheia de conteúdo, hein, vai? E também já deixa o seu like, que é muito importante para o meu trabalho e para esse canal de dorama. Sim, vem comigo. Seguindo a lista, outro que está no Viki que vale você dar uma espiada é o Weak Hero Class One, que conta a história de três amigos que se reúnem para combater o crime, se eu posso dizer assim, combater o crime e os valentões da vizinhança. Olha, esse drama é muito legal. Eu não esperava tanto assim, mas eu amo os tais dos bromances. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo sobre os melhores bromances da Dramaland, que eu acho que vou ter que atualizar em breve. E esses três, olha, vão entrar na minha listinha de bromances, porque, olha, muitos tchutchuquinhos, corre lá no Viki, é muito legal. Se você gosta aí também dessa questão de amizade, eu gosto muito de dramas de amizade, gente. Eu sou super fã, então corre lá para ver eles combatendo os valentões. É bem legal. Gosta de drama de fantasia? E que eu sei, né? Ou nem tanto? Mas você que gosta pode apostar em Alquimia das Almas. Carol estava tentando ver, se preenchia. Será que eu começo? Será que eu não começo? O que eu faço? Olha, Netflix vai trazer aí a próxima temporada no dia 21. Então, fica de olho, de repente você já começa a assistir essa série coreana lá na Dona Patroa, para você chegar e acompanhar os que vão sair em andamento, né? Dorama dublado também. A Alquimia das Almas conta a história ali, sabe aquelas histórias de encontros e desencontros do amor e da fantasia? Tudo que eu acho que eu vou falar aqui, eu acho que pode virar spoiler se você não viu A Alquimia das Almas, sabe? Mas a gente tem aí muitas essas questões. Teve gente que não assistia dramas, começou a assistir A Alquimia das Almas porque achou ele parecido com Harry Potter, que eu achei bem ok, mas me conta aí nos comentários se você achou também. Eu gosto muito das Irmãs Hong, que são as mesmas autoras de Hotel Del Luna e Uma Odisseia Coreana. Então, se você já viu qualquer um desses dois dramas, recomendo assistir A Alquimia e aproveitar que agora está saindo aí os episódios da Netflix, né? Então, já vai poder começar aí são mais dez episódios a segunda parte, né? E vamos que vamos ver esta belechinha juntos. Outro drama que eu achei maravilhoso do início até o final foi Três Irmãs. Olha, Três Irmãs foi ou As Três Irmãs, né? Como o Netflix colocou ou Little Woman, como está aí lá na gringa. É um drama sensacional que conta a história de três irmãs que passam poucas e boas aí na vida porque elas são pobres e acabam conseguindo colocar a mão em muitos dinheiros. Mas pensa, muitos dinheiros. E aí, com isso, elas vão ter que lutar aí contra algumas pessoas ricas, contra algumas questões e também resolver questões internas da própria família, né? Isso tô tentando, também não dá spoiler. E a gente tem aqui nesse elenco duas atrizes que eu sou apaixonada pelo trabalho delas, que é a Kim Go-E-Un e a Nanjin Ryun que, olha, dão um show em atuação. Se você ainda tem receio da atuação da Kim Go-E-Un, talvez esse drama seja um pra você mudar de ideia, viu? Falei de atrizes que eu gosto muito, né? O próximo drama tem mais uma, viu? Kim Hesu é uma atriz que mora no meu coração, tem cadeirinha cativa, fez Hiena, fez The Never Justice, né? Tem dramas maravilhosos no seu... sua capivara, no seu currículo e aqui em O Papel da Rainha ela tá brilhante, gente. Eu já ia falar o guarda-chuva da rainha porque ela lá fora ficou, né? Umbrellas Queen? Enfim, a Netflix mudando sempre o nome dos dramas e fazendo a confusão na cabeça do criador de conteúdo, né? Mas tudo bem, a gente vai que vai. Aqui a gente acompanha ela como rainha enfrentando uns auês causados pelos príncipes, né? E tem toda a questão ali príncipes filhos e afins e ela tem que manter eles no caminho certo. O drama é aquele tradicional que ele vai te puxar pela comédia no início e depois é Ladeira Baixo. Mas é um Ladeira Baixo perfeito, gente. Vem resenha aí desse drama. Eu tô assistindo também esse foi um dos que eu comecei lá em 2022 trouxe para 2023 pra encerrar mas eu tô encantada com o elenco direção fotografia os figurinos os rambôs tão belíssimos o drama é impecável, gente. Óbvio, né? Nem todo drama é perfeito tem uma outra coisa mas eu achei ele tão redondinho quer dizer, tô achando, né? Vamos ver o final. Mas eu tô encantada e eu acho que é uma boa pedida pra você que deixou esse drama lá em 2022 pra você assistir em 2023 e essa é a lista aí de doramas imperdíveis pra você assistir agora nesse começo de 2023 deixou lá aproveitem aproveitem que janeiro tem mais um tem estreia, né? Tem uns drama velho entrando na Netflix dá pra se programar e assistir e o bom é que a maioria desses que eu falei já estão completos aí já dá pra você maratonar fãs de maratonas se joguem nessas estreias maravilhosas eu espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreve não sai desse vídeo sem se inscrever aperta aí ou inscrever aperta o like também deixa o seu joinha curte que ajuda demais no meu trabalho e vem me acompanhar que eu vou estar sempre pronta pra te manter super bem informado no mundo dorameiro nas estreias de dramas novos também nos dramas mais antigos vem comigo que é sucesso um beijo e até a próxima tchau